O site Jornal da Cidade Online destaca SBT prepara recurso contra a Xerezade e contra a sentença que pisoteou na história de Silvio Santos Confira essa história O SBT prepara recurso contra a sentença judicial que condenou a emissora em ação trabalhista movida pela apresentadora Raquel Xerezade Além do reconhecimento de um eventual vínculo trabalhista o juiz de primeira instância condenou o SBT a indenizar Xerezade em 500 mil reais por danos morais O juiz entendeu que o empresário e apresentador agiu de maneira muito deselegante e abusiva com um comportamento misógino e que utilizou o seu poder patronal e de figura notória no meio artístico e empresarial para repreendê-la não somente como profissional A jornalista relatou ter sido alvo de assédio dentro do SBT Como exemplo, ela usou o episódio do Troféu Imprensa 2017 quando Silvio Santos entregou o prêmio à jornalista e disse em rede nacional que ela havia sido contratada para continuar com sua beleza E não para fazer comentários e análise durante o telejornal Nação Xerezade alegou ter sido tratada de modo depreciativo, preconceituoso vexatório, humilhante e constrangedor Parece algo extremamente oportunista de Raquel Não tenha se incomodado com o fato durante todo o tempo que trabalhou no SBT e só agora tenha despertado para a tal humilhação a que foi submetida De outro lado esse sempre foi o estilo do apresentador Silvio Santos A sentença que o acusa de misoginia pisa na história de uma verdadeira lenda da TV brasileira Ademais a conversa com Raquel alvo dessa acusação não teve absolutamente nada disso Tanto é verdade que durante vários anos ela nunca reclamou e continuou trabalhando na empresa A justiça não pode dar guarida a esse tipo de demanda onde uma das partes age com oportunismo e até mesmo má fé E você concorda com o Jornal da Cidade Online? Sim ou não? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva e se inscreva no canal